Eu estava dando uma olhada em todos os livros que eu já fiz para ver se eles tinham a certificação FSC e eu fiquei muito feliz em ver que sim. Eu acho que é muito importante a gente considerar produtos que tem o selo FSC, pensando que quando eu tiver meus filhos eu também quero que eles consigam ter essa floresta ao redor deles, sabe? E essa madeira recuperada com certificação FSC tem um poder muito grande. Para mim é um grande protocolo que traz credibilidade a tudo o que a gente faz.